Olá pessoal, eu aqui novamente, conectado aqui no app pelo notebook. Então, vou fazer aqui um vídeo rapidinho, gravar esse vídeo, mostrando para você as funções aonde gera bastante receita e monetiza os áudios e ligações grátis e chamada de vídeos na opção chat. Então, onde eu vou apontar a seta, vou mostrar para vocês que aqui gera receita, aqui gera renda, é monetizado as nossas atividades nos grupos e também no PVA. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, clicar aqui nesse grupo, desculpa, o app World e fazer isso aqui, eu estou faturando, quer dizer, isso está sendo monetizado. Então, fazendo isso aqui, enviando áudio nos grupos, tanto nos grupos como no PV, no privado da pessoa, isso está gerando monetização, está gerando renda aqui dentro da plataforma web, tanto pelo PC, notebook, como também pelos aparelhos de telefone, os celulares. Olha só que interessante. Então, aqui é o All App, pessoal. Seja bem-vindo aí à plataforma, o All App. Aqui é a interface principal, é a opção notícia, aqui ganhamos também navegando, lendo notícias e o bate-papo, né? E aqui é o logotipo do All App. Então, seja bem-vindo aí na plataforma. Vou deixar o link aí na descrição, espero que todos gostem e vamos usufruir, né? E faturar aqui no All App. Nós temos aqui, ó, em cima, opção reembolso. Você faz compra nessas lojas que aparecem aqui em cima e você tem um reembolso, uma porcentagem. Então, sucesso para vocês aí, ó. Fui, fui! Fui, fui! Fui, fui! Fui! Fui Fui! Obrigado.